Vamos agora falar sobre um problema que famílias de baixa renda de Jaraguá do Sul tem passado. Eles reclamam da falta de acesso à tarifa social de água, programa que dá descontos mensais na conta. No município, mais de 10 mil famílias de baixa renda estão cadastradas no Cade Único. Só que apenas 29 famílias são beneficiadas com a tarifa social. Segundo a Defensoria Pública do Estado, uma lei municipal de 2005 tem impedido que famílias em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a esse benefício. Olha só na reportagem. Anderson e Rosilene moram em Jaraguá do Sul e têm seis filhos. Dois deles possuem deficiência e são acamados. Os pais não conseguem trabalhar. A família vive num condomínio de apartamentos populares construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. E têm enfrentado dificuldades para pagar a conta de água. Em média, a fatura fica em R$ 150,00 por mês. O consumo é bastante, é um pouco alto, né? Devido por ser seis filhos, dois acamados. E principalmente na lavagem de roupas deles, né? Cama e o banho deles também, né? São um banho mais demorado. E assim, é isso. A gente tem um gasto, um custo alto na água, né? A família procurou o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, responsável pela distribuição de água potável em Jaraguá do Sul. A expectativa era conseguir o acesso à tarifa social, programa que dá descontos na conta de água. Mas eles não conseguiram. Ficaria bem mais em conta pra gente, a tarifa social. Seria uma ajuda de benefício muito, assim, muito bacana pra gente, né? A dificuldade enfrentada pelo Anderson é a mesma vivida por centenas de pessoas. Em Jaraguá do Sul, mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Mas apenas 29 têm acesso à tarifa social na conta de água. Essa lei municipal de 2005 ajuda a entender a situação. Ela institui as regras para a tarifa social que pode ser aplicada para consumo de água residencial até 10 metros cúbicos em imóveis que não ultrapassem 70 metros quadrados. Além disso, a família não pode ter renda maior que dois salários mínimos mensais. Não pode ter carro nem linha telefônica fixa. Outro ponto que chama a atenção é que as pessoas que moram em prédios de condomínios residenciais não têm direito ao benefício. A Defensoria Pública de Santa Catarina abriu um procedimento administrativo para apurar possível violação de direitos de famílias de baixa renda na política tarifária da conta de água adotada pelo município e praticada pelo Samai. A razão de ser da tarifa social é diminuir o custo dos serviços essenciais para as pessoas mais pobres e assim aliviar a carga financeira dessas famílias a ponto de permitir que elas utilizem os recursos que possuem para outras necessidades básicas. Ou seja, ela cria condições para que as pessoas consigam acessar os serviços públicos essenciais, melhorando as condições de vida e participando do desenvolvimento econômico local. E no município de Jaraguá do Sul, a tarifa social para o serviço de abatecimento de água e esgotamento sanitário, ela foi prevista numa lei de 2005, mas que prevê algumas restrições que a gente considera não só injustas, mas também inconstitucionais. Além de acionar a Prefeitura e o Samai, a Defensoria Pública de Santa Catarina enviou este documento à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul para relatar o problema e pedir que os parlamentares ajudem na revisão dos critérios legais para a concessão da tarifa social. Existem três caminhos para que esse problema seja solucionado. O primeiro deles é via executivo municipal, então o chefe do poder executivo, que é o prefeito, poderia propor a autoração legislativa da lei que cria a tarifa social. Um segundo caminho seria por meio da agência reguladora competente. E uma terceira forma que a gente não gostaria que se chegasse é a via judicial. Dona Lorene e seu Mário também moram num condomínio de apartamentos populares. Eles vivem com uma renda mensal de cerca de 900 reais. Essa é a conta de água do mês de novembro. A soma de todas as taxas totaliza o valor de 86 reais com 10 centavos. No mês anterior, ficou em 83 reais e 16 centavos. Se vocês hoje aqui tivessem a tarifa social, financeiramente seria bom para a família de vocês, para a senhora, para o seu marido? Sim, seria. Não só para mim, mas para muita gente aqui. Porque cada um pagaria a sua conta, né? E podia dizer que pagam, que não ficam jogando na cara. Vocês não pagam água, nós temos que pagar a água de vocês. É triste você escutar isso. É triste. Luciana é coordenadora do Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social de Jaraguá do Sul. E acompanha as famílias de baixa renda que tentam acesso à tarifa social e não conseguem. Eu espero que a gente consiga solucionar, né? Que a gente tenha uma solução aí futuro dos nossos representantes das leis aqui em Jaraguá do Sul, né? E que a gente venha com um resultado futuro bem positivo aí, né? Para todos, não só dos condomínios Minha Casa Minha Vida, mas para quem utiliza, né? Aí o Cade Único. Enquanto a situação não é resolvida, famílias de baixa renda enfrentam dificuldades financeiras. A gente teria mais condições de trabalhar, né? Dentro do apartamento a gente paga as coisas, a gente não fica com dinheiro nenhum para poder fazer as coisas dentro do apartamento. Porque é conta aqui, conta ali, conta lá para pagar, sabe? Quando você vai ver, não tem como você fazer uma, vamos supor, uma reforma dentro do apartamento porque vai tudo nas contas. É complicado. Bota complicado nisso, né? Eu vi relatos de quem já tem pouco, ainda tem que pagar, às vezes, o que uma outra casa, uma outra proporção maior, com melhor condição paga. Quem sabe uma adequação, olhar bem essa lei, esses critérios que ali estão, né? Repensar. Por nota, o Samai e a Prefeitura de Jaraguá do Sul informaram que tomaram ciência, viu, do procedimento administrativo em trâmite na Defensoria Pública de Santa Catarina, estadual. Isso no mês de outubro agora deste ano. E em resposta, reconhecem a relevância e a necessidade de atenção das áreas da administração afetadas ao tema. Da mesma forma que, ciente e sensível à causa, não medirão esforços em tempo razoável mediante atuação em conjunto com a Prefeitura e, sobretudo, com a agência reguladora para buscar alternativas que possam, então, atender à demanda. A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul também debateu sobre essa questão. Os vereadores aprovaram uma moção, que é um pedido, né, que apela ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe com urgência um projeto de lei com a revisão e a correção dos critérios estabelecidos para a concessão do benefício da tarifa social de água e esgoto. Talvez esse o caminho mais razoável mesmo, viu? A moção, ela já foi aprovada por unanimidade, inclusive, enviada já ao Executivo e amanhã haverá uma reunião na Câmara de Vereadores para também debater o assunto. A agência reguladora intermunicipal de saneamento informou que o pedido para uma intervenção nesse debate para a revisão da lei ainda não foi protocolado oficialmente. Quando isso acontecer, a agência tem 30 dias para dar uma resposta. De acordo com o presidente da Ares, quando isso for feito, a agência vai solicitar ao Samai o levantamento da quantidade de famílias que tem necessidade e, então, deve ser aplicada a tarifa social aos que tenham direito. Um assunto que a gente vai acompanhar para ver o desdobrar, porque do jeito que está realmente não tem como. A lei é de 2005, o tempo passou, tem vários critérios ali que já podem ser considerados defasados. Tendo, portanto, essa notificação oficial esses 30 dias, estamos acompanhando.